o meu torcedor preferido bem-vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar e já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito cachorrada moendo aqui velho ai ai deixa o like comenta compartilha peça para quem você compartilhar né também fazer o mesmo e se você quiser ajudar o canal tem um pix na tela na descrição do vídeo ou se preferir valeu demais no youtube que é aquele coração com cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal muito obrigado a todos vocês ajudam né de novo galera qualquer valor ajuda mas qualquer valor mesmo é bom grado aí para o canal beleza me segue no instagram no arroba tadeu verde e também no canal secundário quebre toda cidade e você pode também ser membro do canal muito baratinho modalidade legal do youtube aí um e noventa e nove por mês apenas e você ajuda o canal cara bastante beleza seja membro aí vamos que vamos né vamos falando aí de futebol rapaziada tava assistindo aí praticamente o final né não assisti todo jogo não tá confesso Santos e Botafogo só que a hora que eu entrei no na TV tava um a zero por Santos já nos trinta e poucos minutos foi nossa caramba velho que tá acontecendo é hoje e hoje o Botafogo cai né pelo menos um jogo né e cara mas que coisa né e aí o Santos logo fez aos 35 velho 35 um golaço lá roubada de bola do Lucas Lima velho não acreditei naquilo velho Lucas Lima roubando bola e a bola iniciando a jogada e 2 a 0 para o Santos segundo gol do Marcos Leonardo depois eu vi o primeiro gol dele jogou um golaço né deixou o zagueiro no chão já foi um golaço né e o segundo gol uma roubada de bola do Lucas Lima eu falei nossa não tô nem acreditando que isso tá acontecendo mas que beleza né só que logo depois dois aos trinta e nove é o Botafogo faz um gol com o Tiquinho suado e bem na hora que eu tava procurando mas parece que eu não tô vendo o Tiquinho vou procurar na internet Tiquinho não deve tá jogando o cara fez o gol falei caralho mas beleza mas não mas beleza 2 a 1 o Santos tá tá no lucro aí mas vai ganhar o jogo e aí tocou a campainha aqui e pegar um negócio lá que eu que eu encomendei ali fui correndo velho voltei já tava 2 a 2 a 2 eu falei não acredito não acredito por um por um momento eu tava no universo paralelo velho só pode ser isso e nessa e nessa descida que eu dei aí eu voltei para o universo normal 2 a 2 lá porque é demais mesmo é um golaço daquele do Marcos Leonardo e uma roubada de bola do Lucas Lima não é nesse universo velho não é no universo que a gente vive porque o Lucas Lima roubando bola não é possível então tá explicado fui para o universo paralelo existe mesmo o universo paralelo aí 2 a 2 Botafogo e sufoco né aí o juiz dá 11 minutos de incremento ali de jogo cara então vai virar o jogo velho e tudo quanto é bola parada o Santos não ganha uma velho teve uma bola que o zagueiro do Santos tirou de cima da linha na cabeçada velho mano do céu que sufoco eu torcendo ali né para o Santos reagir e daí morreu o Santos né voltou o Santos normal né aquele Santos que eu tinha visto por alguns minutos ali é o universo paralelo eu fui para o universo paralelo e voltei velho meu Deus do céu que coisa né não tem jeito não tem como né né e aí fica essa pergunta né velho será que ainda dá tempo de secar o Botafogo tudo bem primeiro empate do Botafogo no campeonato ele não tinha empatado ainda né só que ainda tá lá 11 pontos na frente do segundo colocado de bem que o segundo colocado é o Grêmio com 29 pontos tem um jogo a menos né então ele pode ir a 32 aí mesmo assim 8 pontos na frente né e do Flamengo e do Palmeiras ele está a 12 na frente isso tá tudo correto né então será que dá tempo de 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 secar ainda velho 16 rodadas sei lá sei lá cara sei lá né velho tem que torcer né tem que torcer esperança última que morre e aquele negócio né cara tem um turno inteiro pela frente mais três jogo ainda dois três jogo aí no turno ah não é possível né cara né tem que tem que torcer né cada um se o Palmeiras ganhar no Botafogo o Grêmio ganhar no Botafogo é o Flamengo ganhar no Botafogo São Paulo ganhar no Botafogo já ajuda o problema o problema é que não tá ganhando né o Botafogo meteu ferro em todo mundo já agora na segunda no segundo turno tem um que a gente tem que dar o troco né cara não é possível né então hoje o Botafogo cara como é que pode né meu tava jogando mal até tomar o segundo gol aos 35 vai entender um troço desse 35 36 ali vai entender aí começou a jogar bola cara quase virou o jogo ainda com 11 minutos de acréscimo né cara nunca vi isso faz tempo hein 11 minutos ó só pra ter uma ideia de como é que foi o jogo 7 chutes a gol no Santos do Santos contra 18 do Botafogo o Botafogo finalizou 18 vezes das finalizações do Santos acertou duas as duas que o Santos acertou foi gol e o Botafogo acertou 7 no gol né 36 por cento de posse de bola pro Santos apenas contra 64 do Botafogo por de repente pode explicar um pouco o jogo né Botafogo é um time de ficar com pouca posse de bola né e mais contra-ataque mais reação e pega um Santos que é pior que né nessa parte ainda que é mais reativo ainda porque o Santos não aumenta muito mal então Botafogo hoje era o time que tinha que criar né por isso que quase quase levou a derrota mas ainda deu certo no final e aí você vê aqui 70% o Santos acertou dos passos apenas contra 81% do Botafogo Botafogo tá na normalidade o Santos muito abaixo né não pode errar tanto passe assim 23 falta Santos 20 Botafogo bastante falta no jogo 3 amarelos de cada lado 1 impedimento do Santos nada do Botafogo 2 escanteios do Santos 8 do Botafogo só sofre um pouco hein esses 8 anos que faz uns 4 pelo menos 4 eu vi que foi no final desses 8 e aí o Botafogo quase fez velho meu Deus do céu e aí foi bom Botafogo 40 pontos primeiro lugar Grêmio em segundo com 29 Flamengo em terceiro 28 Palmeiras em quarto com 28 São Paulo em quinto em São Paulo em 25 Fluminense em sexto com 25 Fluminense em sexto com 25 Fluminense ainda vai jogar né pode chegar 28 também né Bragantino jogou em sétimo com 25 e o Atlético Paranaense que tá jogando agora com o Vasco é com 23 pontos mas é isso né cara aquele negócio né cara Botafogo realmente surpreendendo todo mundo aí já começou a não ser surpresa mais é o time a ser batido é o time a ser secado se a gente quer alguma coisa aí dos nossos times né dos demais torcidas queira alguma coisa do brasileiro tem que secar o Botafogo e ganhar também né adianta só secar pros outros ganharem o teu time tem que fazer a sua parte né fazer o que mas é isso puta eu não queria dizer não aquele negócio né cara a impressão que dá cara como é que pode cara não entendo velho o cara ganhando de 2 a 0 né aí depois que faz o segundo gol toma 2 em 39 em 3 minutos o que é isso? acontece né futebol vamos finalizar aqui mudando de assunto falando aí do da entrevista do Abel Ferreira na coletiva que deu aí após a vitória sobre 3 a 1 sobre o Fortaleza deu uma cutucada no Sampaoli né sem citar o nome do Sampaoli deu uma cutucada né pelo menos entende assim a imprensa né eu tô trazendo aqui do ispn.com.br é que ele falou que quando ele veio aquele negócio quando o Abel Ferreira veio pro Palmeiras vários técnicos tinham recusado o Palmeiras inclusive o Sampaoli recusou o Palmeiras porque o Palmeiras não tinha capacidade de ganhar do Flamengo por isso que ele não quis ficar no Palmeiras foi ele mesmo falou isso né mas vou ler a reportagem aqui porque o contexto é esse né é que o Abel falando de que ele veio ele veio com né arriscou né largou a família tudo longe né veio pro Palmeiras pra vencer sendo que outros técnicos né e um deles o Sampaoli né e não falou o nome do Sampaoli que se recusaram a treinar o Palmeiras né lembro que teve aqueles técnicos da Argentina lá o próprio BKS o Heinze o quem mais o Ramires lá que depois treinou o Inter foi um fracasso então vários técnicos né e aí um deles o Sampaoli também que o Palmeiras ficou lá negociando e ele recusou o Palmeiras e foi parar no Atlético Mineiro cara você não lembre disso né e aí assim ó Abel Ferreira após revelar seis jogadores que receberam propósito para deixar o clube logo após a vitória de 3x1 diante do Fortaleza em casa pela 16ª rodada do Brasileiro ele ainda falou que teve seis jogadores do Palmeiras que receberam propósito por isso que o time estava meia variando né citando uma oferta que ele mesmo recusou para permanecer no Verdão o português afirmou que os valores oferecidos mexem com os profissionais mas garantiu que as decisões suas dele com a carreira não são tomadas apenas por questões financeiras entre aspas ele falou são muitos zeros ganhei algumas quando era jogador ganho um bocadinho agora como treinador mas não é isso que me move me movo por convicção por aquilo que acredito sei o projeto que tinha quando me contrataram acredito que se o Palmeiras estivesse nadando em dinheiro naquela altura se calhar não era eu quem viria disse o técnico que aproveitou para cutucar o argentino Jorge Sampaoli sem citar o nome do treinador do Flamengo outros treinadores se recusaram a vir um deles está em um grande clube brasileiro que disse que o Palmeiras não tinha capacidade para lutar outro disse que sim e depois disse que não e depois houve um que estava na Grécia que é ele né uma ilha absurda com uma água espetacular uma piscina espetacular e veio correr risco este foi o maior risco que corri na minha vida que foi ficar sem a minha mulher este é um risco que eu não posso correr mas correu né aí a própria reportagem agora explica-se né como eu já falei antes aqui mas eu vou ler como está na reportagem explica-se durante a entrevista à emissora Sport TV em agosto de 22 Sampaoli confirmou a recusa em 2020 a proposta do Palmeiras para assumir o clube entre aspas o Sampaoli falou sobre o Palmeiras tive uma reunião com o presidente Maurício Gagliotti mas naquele momento era para ganhar do Flamengo e entendi que não estava nas condições que necessitavam acabou não tendo acordo disse o Sampaoli aí ele acabou indo em março de 2020 para o Atlético Mineiro que havia acabado de demitir o Rafael Dugamel como técnico o Palmeiras contratou o Luxemburgo que acabou sendo substituído por Abel Ferreira que fez história ganhando duas vezes a Libertadores Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Campeonato Paulista Recopa Sul-Americana e agora a Supercopa do Brasil então aquele negócio o Abel falando sobre a questão da grana porque o pessoal questionou ele falou mexeu claro oferecer o dobro oferecer o dinheiro mas ele acredita no projeto acredita que ele tem que cumprir o contrato e os jogadores eu vi essa entrevista dele e os jogadores falaram os caras ficam balançados mas aí aquele negócio ele tem um contrato são homens tem um contrato para cumprir e se o outro clube pagar a multa beleza não tem o que fazer mas se não pagar a multa tem que continuar e cumprir o contrato com o Palmeiras mais ou menos isso que ele falou e deu aquela cutucada lá que quando era para vir ele veio correr risco e teve técnico que não teve coragem de correr o risco como foi o Sampaoli e tanto é que foi para o Atlético Mineiro e depois acabou indo para o Flamengo hoje que é um baita de um clube baita de um elenco e que dá todas as condições que ele acredita que ele tem para ganhar tudo que ele precisa mais ou menos isso o que você acha? você acha que ele cutucou de maldade? coloca aí nos comentários beleza? até mais